Oi pessoal, nesse vídeo eu ia falar com você a respeito de controlar o que você pode. Será que você foca naquilo que você pode controlar ou naquilo que você não pode controlar? Então, baseado no livro 365 Citações para Implementar em Sua Vida, esse livro, ele traz pra gente 7 pensamentos. Então, esse livro, ele fala que ele é um complemento de outro livro, chamado 7 Pensamentos para Viver Sua Vida. Ter organizado em 7 pensamentos, quem me acompanha pelo Instagram, todos os dias eu compartilho uma citação que está nesse livro. E a gente está na primeira parte desse livro, no primeiro pensamento, que fala justamente a respeito disso. Foque naquilo que você pode controlar e não naquilo que você não pode controlar. Então, eu quis trazer essa reflexão hoje pra você, porque muitas vezes, e quantas vezes na vida a gente acaba focando naquilo que a gente não pode controlar? Por exemplo, coisas que são externas, que não dependem de algo que a gente faça. Não é verdade? E quando a gente acaba focando em questões que a gente não pode fazer algo a respeito, se a gente se concentra somente neles, a gente acaba ficando feliz, acaba ficando triste, frustrado, e parece que a vida não anda. Então, nesse livro, essas citações que ele traz, nesse primeiro, nessa primeira parte, ele é claro que fala da mesma coisa, só que faz com que a gente faça várias reflexões a respeito. Porque tem várias figuras conhecidas, autoridades, são frases ditas por ele de formas diferentes, que fazem com que a gente pense de outra forma. Pensando nisso, as coisas que você pode controlar, alguns exemplos, torço alguns exemplos aqui, reuni alguns exemplos de algumas citações que tem aqui. Então, eu vou compartilhar com você. Então, o que você pode controlar é o seu tempo, você pode controlar seus pensamentos, sentimentos, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você faz, ou seja, as suas ações, seus comportamentos, seja perante a você mesmo, ou em relação às outras pessoas, bem como as suas atitudes, não é verdade? Além disso, você também pode controlar a forma que você decide sentir alguma dor, não uma dor física, alguma dor, qualquer dor que seja, ou algum prazer da vida. Eu acredito que faz muito sentido que a gente consiga reunir tudo isso, na questão de você conseguir dominar a si mesmo. Aqui tem uma das citações do Lao Tzu, que foi um grande filósofo da China e fundador do Taoísmo. E pensando nisso tudo que a gente falou, dessas questões que você pode controlar na vida, entre a própria questão da autorresponsabilidade que cada um pode assumir. Então, o que é essa autorresponsabilidade? A autorresponsabilidade é a capacidade de você assumir por tudo aquilo que acontece com você, sejam coisas boas ou ruins. Segundo o site IBC Coaching, que foi de onde eu peguei essa definição, ele fala que é uma habilidade que a gente pode desenvolver cada vez mais. Porque se a gente for pensar, é muito mais fácil a gente culpar os outros, ou culpar algo externo. Não nós mesmos. Não a gente perceber que a gente pode fazer algo a respeito. E que, na verdade, o outro, as outras coisas fora da gente, não tem culpa nenhuma. E quando a gente se responsabiliza por tudo aquilo que acontece com a gente, sejam coisas boas ou ruins, a gente consegue controlar melhor a nossa própria vida. E ao sermos capazes de desenvolver essa autorresponsabilidade, isso também faz parte do nosso próprio autoconhecimento, e da nossa evolução aqui nessa vida. Assim, para a gente finalizar esse vídeo, lembre-se sempre de se concentrar, colocar toda a sua atenção naquilo que você pode controlar. E não naquilo que você não pode. Então, a partir de hoje, eu deixo aqui uma sugestão de você, sempre que você se defrontar com alguma questão, com a sua vida, geralmente aquelas que são mais difíceis de você conseguir lidar, sempre coloca na balança e pensa, eu posso controlar isso? Se você vê que você não pode controlar, então, tenta trazer um outro olhar, um olhar diferente para isso. E se concentre nas coisas boas, que você pode se concentrar, mesmo nessa situação, em toda situação ruim que a gente fala, a gente pode estranhar algo bom. Para encerrar esse vídeo aqui, gostaria de te convidar, para você conhecer a minha lojinha, meu estúdio, lá na Colab 55, caso você ainda não conheça, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Lá na minha lojinha, você encontra camisetas, canecas, bolsas e outros itens, como as camisetas que eu estou usando aqui, que está escrito os olhos, a janela da alma, que não dá para ver aqui. Eu vou deixar aqui do lado para você ver. Lembrando que as artes, o resultado da arte final, a parte criativa, dos itens que você encontra lá, sou eu que faço. Lembrando que é a composição final da arte, porque eu pego elementos prontos, e aí eu uso a minha criatividade, junto elas para compor uma arte final. Tá bom? Então, se você tiver interesse, conheça a nossa lojinha, você será muito bem-vindo, é muito bem-vindo. Eu fico por aqui então, até o próximo vídeo. Tchau!